Oi, meus amores, não reparem na minha cara de doente. A pessoa vem gravar sem sobrancelha, de touca, deitada no sofá, toda enrolada, que está fazendo frio em Salvador. Ai, Lili, mas você é fresca, Salvador não faz frio. Não faz frio o quê? Faz, sim. Eu sou frienta, eu sou muito frienta. Qualquer chuvinha que dá, eu pego. Vou mostrar para vocês. Uma coxa indiana, duas coxas indiana e um lençol. Então, eu fico assim, com três coxas. Três para esquentar. E quando eu não esquento totalmente, eu vou, eu procuro outra coxa mais grossa para me cobrir. Eu tenho que comprar um endredor para mim. Pois é, meninas. Hoje eu vim gravar para vocês rapidinho, tá? É, para falar porque não teve vídeo ainda essa semana, que hoje é sexta-feira, então eu já estou soltando o vídeo. O único vídeo que tem aí no ar é o vídeo do alinhamento capilar. É o único vídeo que tem aí no ar. Eu estou gripada, super gripada. Eu peguei a zika, que é o nome da gripe da vez. Estou zicada. Eu não sei nem se existe a palavra zicada. Eu estou zicada. E, gente, a garganta queima. Minha garganta está queimando. Queimando. Eu melhorei um pouquinho agora e vim gravar rapidinho para vocês. E eu estou bebendo água. Em três, em três minutos eu estou bebendo água. Para ver se alivia a... Para ver se alivia mais a queimação. Eu nunca fiquei gripada assim, com essa queimação na garganta. Geralmente dói a garganta, né? Queimar, queimar, não. A última vez que eu senti a sensação de queimação na garganta, sabe a pessoa, a tabaré, vai comer sushi pela primeira vez? Então fui eu. Sabe aquela raiz forte que vem, aquela massinha verde, a raiz forte? Gente, eu dei uma colherada e eu comi com gosto aquela raiz forte. E eu sofri e a garganta queimava, queimava, queimava. Pior que é pimenta. Ah, doida. Então é essa a sensação que eu estou sentindo em relação à minha garganta. Dá para ver se eu comi raiz forte. E a tabaré, eu depois disso nunca mais comeu sushi. Tomei raiva, tomei ódio e fiz sushi. Por causa disso. Então, meninas. Mas é por esse motivo que eu não estou gravando. Porque eu estou dodói, tá? Tenho paciência. E também pelo fato de eu ainda não ter comprado a bateria da minha câmera. Eu ia sair essa semana, ia na rua. Eu não ia nem aqui mais em Cajazeiras, né? Eu ia na rua, ia lá para a música da cidade. Ver se eu achava a bateria da minha câmera, né? E eu doente assim, não tem como sair. Também a cidade está o caos com essa chuva toda. Para Salvador foi feita de papel. Choveu, alagou, acabou. Está o caos. E eu vou esperar até segunda-feira. Ver se melhora mais o tempo. Para eu poder ir no centro comprar as benditas pilhas da minha câmera, né? Até parece que jogaram praga. A pessoa comprou uma câmera nova e não pode nem usar por falta de bateria. Antes era o carregador da câmera. Aquela briga toda com o carregador da câmera. E eu troquei mais ou menos uns três carregadores e consegui ficar com um. Só que agora é a bateria. Minha bateria não é original. É do Paraguai. E a bateria da minha câmera, a que veio com a minha câmera, ela não está carregando mais. Não sei por quê. Eu deixo ela o dia todo no carregador e ela não carrega. E essa que eu tenho não está carregando. Para vídeo eu não consigo gravar vídeo. Tirar foto eu já consigo. Gravar, nem pensar. Você liga a Chrome e faz, oi meninas. Descarregou a câmera. Então eu vou ter que comprar uma original. Me indicaram uma da Sony e uma da Philips. Então eu vou procurar pelos vídeos que eu vi. A melhor que tem é a da Sony. Então eu vou procurar elas. Para poder gravar e voltar a gravar normalmente para vocês. Então era isso aí que eu queria dizer a vocês. Porque é que eu sumi um pouquinho. E assim que eu conseguir regularizar o negócio das minhas pilhas. E ficar melhor para gravar. Porque ninguém merece. Não tem como eu lavar a cabeça. Fazer hidratação e postar vídeo para vocês do jeito que eu estou. Vai piorar mais minha gripe. Então eu vou me cuidar primeiro. Para depois eu voltar para gravar para vocês. Então é isso aí. Que eu quero falar com vocês. Eu agora vou tirar uma chonequinha. Eu vou tentar dormir um pouquinho. Não dormir nada essa noite. Porque está chovendo forte. E você sabe que quem mora em casa de TV Ternite. A chuva bate na tela. Parece que eu estou jogando pedra. Estou com uma zoada. Eu não dormi direito. Fora a gripe. Eu gripada. Daquela linha gripada. E eu funga funga a noite toda. E ninguém dói. Então é isso aí meninas. Fiquem com Deus. E assim que eu melhorar. Eu volto. Um beijo. Eu cheiro para todas vocês. Para quem me pediu um beijo. Beijinho, beijinho. Bye, bye. Que eu fui. Você sabe, né? Eu...